E teve a apresentação de reforços para o Criciúma nesta manhã. O zagueiro Oswaldo Bocanegra e o atacante Lucas Poleto foram oficialmente apresentados no estádio de Berto Wilson. Reforço no ataque e na defesa. O Criciúma sofreu 22 gols na temporada. Claro que o foco é ter uma defesa mais sólida. E para isso, o Tigre pode contar com a experiência do zagueiro Bocanegra. O colombiano de 33 anos já conhece bem o futebol brasileiro, onde teve passagens por esporte e Vasco. É um papel muito importante quanto à liderança e experiência. E é um pouquinho a mesma linha que tento trazer agora com o Criciúma. Nessa experiência que eu tenho já como atleta, como profissional na carreira. E por o que você falou, pela experiência também de várias temporadas jogando aqui no Brasil. No campo ofensivo, o Tigre marcou 26 gols ao longo do ano. A maioria nem foi de atacantes. E para melhorar esses números, Lucas Poleto chega com boas referências. Ele fez 11 gols na última temporada, jogando no futebol grego. De volta ao Brasil, ele quer construir uma história de sucesso no majestoso. Eu também posso jogar como um 9, um 9 mais de mobilidade. Mas eu sou um jogador que gosta de pegar a bola, gosta de um contra um, gosta de ir para cima. E da velocidade também, sempre tento buscar finalizar as jogadas, fazer cruzamento, dar passe para os companheiros ali de um cruzamento, uma jogada de lado. Os dois já estão à vontade com a camisa tricolor e conhecem bem a força da torcida carvoeira. Me atraiu muito o projeto, a organização do clube, a estrutura do CT, tudo que o Criciúma oferece para os atletas e também a torcida. A torcida ali, a gente vê cada jogo, cada partida ali, a festa que a torcida está fazendo. Isso aí me atraiu muito também. Enquanto a diretoria trabalha em busca de reforços, o técnico Cláudio Tencate administra a maratona de jogos que vai ter nas próximas rodadas. Tanto da B do Catarinense, quanto da B do Brasileirão. Vão chegar mais atletas ainda, faz parte do nosso planejamento. O que a gente quer é dar o maior repertório possível para o Tencate. A gente sabe que a janela fecha dia 15 de agosto. A gente pretende ter o máximo à disposição dele. Os dois jogadores já estão em condições físicas para entrarem em campo. Só falta o registro no BID, o boletim informativo diário da CBF. O que deve acontecer ainda hoje. Eu já venho treinando já há uns 10 dias ali no CT. Então já me sinto bem para jogar, me sinto bem fisicamente. Enquanto à preparação física, já me sinto bem. Estou em últimas condições.